Dei moral para ele, passei muita confiança para ele, conversei com ele, pedi algumas coisas que eram para o bem dele, para o bem do time e que ele tinha todas as condições de voltar e nos ajudar ao segundo tempo e foi o que aconteceu. Então nessas horas não adianta, se um jogador está mal, o jogador chegar no vestiário, pisar mais em cima. Nessas horas que o treinador tem que agir, é procurar passar confiança para o jogador, dar moral para o jogador, para ele voltar com a cabeça tranquila, para ele poder voltar a fazer o trabalho dele. Então foi o que eu fiz, por isso que eu não tirei o longo. E nem no decorrer do segundo tempo, antes mesmo de ele fazer o gol, poderia até tirá-lo, não tirei, deixei, porque eu sei que numa jogada ou outra ele poderia nos ajudar e como nos ajudou. Eu fiquei feliz pelo reconhecimento depois por parte da torcida, eu entendo o torcedor também, o torcedor quer ganhar toda hora. Acontece, mas acho que o mais importante de tudo é que nós tivemos um final feliz. O Alisson, infelizmente, ontem não foi nem pancada, foi torcer o joelho sozinho, teve um estiramento leve no joelho, mas se fosse uma decisão, ele até pedia ontem à noite para ele jogar. Mas nessas horas eu havia conversado com o médico, ele havia me passado o problema, com o joelho não se brinca, ele tem um leve estiramento ali. Então, eu preferi deixá-lo de fora, fez o tratamento e não é nada grave. De repente, sábado, ele está à nossa disposição, vamos aguardar. Mas aí, durante a semana a gente faz outra ressonância, vamos ver como o jogador vai reagir. Mas seria um risco muito grande e isso jamais vou fazer, colocar um jogador em campo, principalmente se tratando de uma lesão de joelhos. de joelho que a ressonância constatou que ali havia um pequeno estiramento. Então, nós achamos melhor deixá-lo de fora. Renato, desculpa sair um pouco de campo ontem, se deve ter ficado sabendo das declarações do Dr. Márcio Bolzoni, de que foi você que teria pedido a demissão dos profissionais, que teria que ter um fato novo pela derrota no Grenal. E foi dele? Queria sua versão sobre isso? Se confere se foi você mesmo que pediu a demissão? Enfim, até porque ele acabou dizendo ontem, publicamente. Se eu mandasse no Grêmio, como as pessoas falam, eu ia aumentar o meu salário todo mês. Como não mando. Eu sempre me dei bem com todos os médicos do Grêmio, com os dois que estão aqui, com os dois que saíram, e são a maior prova disso. Quem sou eu? Quem sou eu para pedir a demissão de A, B ou C do Grêmio? Mas esse assunto não cabe a mim. Não cabe a mim. O presidente está aí, ele vai responder todas as perguntas de vocês sobre o departamento médico do Grêmio. Sobre os médicos, se vocês quiserem perguntar, a resposta vai estar com ele. Eu falo de futebol. O meu trabalho aqui é cuidar do grupo, buscar os resultados dentro do campo, até porque eu sou pago para isso. E algumas pessoas têm que parar de falar que... Uma hora falo que o Renato que manda o Grêmio. Outra hora, toda hora, o Pedro Ernesto, na boa, gosto muito de você, eu vou mandar uma bola de cristal para você. Toda hora você está me colocando no clube, ou me coloca no Flamengo, ou hoje você está me colocando na seleção uruguaia. Pô, cuidado que daqui a pouco eu vou querer ter o lugar na remessa, hein? Fica ligado aí. Então, vamos parar com isso e me colocar toda hora. Eu estou muito feliz aqui no Grêmio. Obrigado. Obrigado.